Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Eu gostaria de introduzir lendo um texto que o Edwin passou ali. Tem a ver com o que nós estávamos comentando agora há pouco. Diz assim o texto. Os milagres de Cristo são uma prova de sua divindade. Mas uma prova mais forte ainda que os milagres que ele operou, de que ele é o Redentor do mundo, encontra-se comparando as profecias do Antigo Testamento com as histórias do Novo Testamento. Ou seja, as profecias atestam com mais veemência do que os milagres de Cristo, quem ele era. No estudo passado, nós avaliamos os primeiros quatro selos, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Esses quatro cavalos estão paralelos às primeiras quatro igrejas e a cor do cavalo vai determinar a condição da igreja naquele período. Então, o cavalo branco, a igreja de Éfeso, 31 ao ano 100. O cavalo vermelho, a igreja de Esmirna, período em que muito sangue foi derramado, 100 a 303 ou 323. O terceiro cavalo, o cavalo preto, paralelo à igreja de Pérgamo, período em que começou a introduzir-se apostasias na igreja cristã, 303 ou 303, a 538. E o cavalo amarelo, 538 a 1798, paralelo à igreja de Tiatira, que teve o seu período de 538 a 1798. Ok, alguém pode dizer, mas a igreja de Tiatira, que não foi de 538 a 1798, mas foi a 1517, foi a 1620, etc., qualquer outra data que a pessoa possa achar sugestivo. Eu gostaria de ver uns dois textos com vocês para consolidarmos a ideia de que Tiatira não teve a sua fase quebrada no período da reforma, nem pós-reforma, nem pré-reforma, nem 1620, com os puritanos fugindo para o novo mundo, mas que estender-se-ia até 1798. Olhem o capítulo 2 de Apocalipse, verso 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes ao latão reluzente, etc. E aí o verso 20 vai citar um personagem importante, chamada Jezabel. Nós já avaliamos o capítulo 2 do Apocalipse, vocês se recordam quem Jezabel aqui está representando? Vocês se recordam? Roma, papal. Em outras palavras, é uma representação da Icar, da igreja católica. Ok? Então nós estamos falando aqui de Jezabel, que é uma representação do papá, da igreja católica. Desde os idos de 538, com o início da hegemonia papal, se tornando o Império Mundial, até 1798. Ok? Eu quero que vocês percebam alguns detalhes comigo. Jezabel, então, a minha proposta é que ela teria atuado 1260 anos. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que a linguagem extraída para exemplificar a igreja de Tiatira, saiu de uma história. De qual história lá do Antigo Testamento? Você recordam? Onde Jezabel é inserida? A história de Acabe, a história de Elias. Jezabel, lá no passado, teve um tempo. Quantos anos de tempo foi dado para Jezabel? Três anos e meio. Três anos e meio em profecia vão ser quantos anos? 1260 anos. Então, mesmo no tipo, no Antigo Testamento, Jezabel atuou durante 1260 anos. Se eu entendo ou se eu acredito que a experiência de Jezabel está sendo mencionada aqui como uma extração daquela história lá de trás, eu não posso dividir aquela história. Ok? Então, avancemos aqui no raciocínio. Olhem comigo Apocalipse 12. Antes Apocalipse 11. É porque dá para se provar por várias maneiras que te atira Jezabel, o quarto selo, estende-se até 1798. Capítulo 11. Todos estão lá? E darei poder às minhas... Leio no verso 3. E darei poder às minhas duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? O Antigo e o Novo Testamento. E profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Ok? Então, a Bíblia profetizaria por quanto tempo? Por 1260 anos. Verso 6. Estes. Estes quem? 11. 6. Estes, as duas testemunhas. Tem poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias de sua profecia. Isso aqui relaciona-se com a história de Elias? Durante quantos dias ficou sem chover na história de Elias? 3 anos e meio. 1.260 anos proféticos. Capítulo 12 do Apocalipse. E a mulher fugiu para o deserto. Verso 6. Onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante? 1.260 dias. O deserto aqui é simplesmente um local circunstancial, porque nos Alpes suíços, nos Alpes lá na Itália, não tinha deserto. Então, é que a igreja sofreria perseguição por quanto tempo? E quem perseguiria? Jezabel. Então, percebam que a profecia está indicando que a igreja seria perseguida por quanto tempo? Não só até 1.517 ou 1.520 ou 1.531. Ok? Ela seria perseguida por 1.260 anos. Se nós avançarmos outras leituras, vai acontecer a mesma coisa. Olhem Daniel. Daniel 7. Daniel 7.25 E proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem iria proferir palavras contra o Altíssimo? O chifre pequeno. Jezabel. A igreja de Tiatira. Etc, etc, etc. E proferirá palavras contra o Altíssimo. E destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão deste poder por quanto tempo? 1.520. Tempo. Metade e o tempo. Ou seja, 1.260 anos. Ok? Nós poderíamos até ver outros textos ou outras maneiras de mostrar que a igreja de Tiatira, que tem um personagem principal, Jezabel, e que é uma representação do quarto selo, o cavalo amarelo, atuou até 1798, período em que a igreja foi perseguida. Olhem Apocalipse 13. Vamos ver pelo menos esse último exemplo. Apocalipse 13. Todos estão lá? Verso 1. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. Quem é esta besta que subiu do mar? Roma, Jezabel, período de Tiatira, o quarto selo, etc. E aí o versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para agir quanto tempo? 42 meses, ou seja, 1260 anos. Irmãos, não é possível biblicamente sustentar a ideia de que a igreja de Tiatira encontrou o fim do seu período em 1517, 1620, 1531. Por quê? Porque a profecia indica que a igreja verdadeira seria perseguida pelo poder papal até 1798, ou seja, durante 1260 anos. Ok? Tendo isso em mente, avancemos. Capítulo 6 do Apocalipse. Agora, eu gostaria que nós permitíssemos que a nossa mente trabalhasse. Que permitamos o raciocínio fluir. Capítulo 6, nós já estudamos até o verso 8 do estudo passado. Então, o verso 8. E eu olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia. Muitas mortes aconteceram nesse período, durante os 1260 anos, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome e com mortandade, e com as feras da terra. Verso 9. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos, dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Quando a Bíblia fala aqui de altar, nós vamos perceber que o Apocalipse é mencionado, pelo menos, de maneira distinta, dois altares. Este altar, no qual há paz, esse altar tem almas clamando por vingança, e Apocalipse 8, versículo 3, vem por outro altar. O altar de Apocalipse 8, versículo 3, está no céu, e este altar aqui, onde tem almas clamando embaixo do altar, seria terra. Lembram lá, no antigo Israel, que parte do sangue era colocada nas pontas do altar, e a outra parte era derramada na base do altar? Agora, a Bíblia aqui apresenta almas clamando debaixo do altar, é claro que a gente não está ensinando que existem almas físicas debaixo do altar. É igual a uma história de Abel, os reclamos da lei clamando por vingança, por aquele que derramou o sangue. Então, essas almas aqui, estão clamando por justiça. Notem o tempo verbal a gente foi, a flexão verbal está em qual o tempo, passaram, então essas almas já morreram. Essas almas já morreram, ou seja, passaram. Pergunta, essas almas morreram, quando? Pergunta, essas almas não são todas as almas que morreram até o final. Por que não são? Pergunta, essas almas não são todas as almas que morreram até o final. Por que não são? Porque no verso, no verso 11, fala da segunda revesta de mártires. Então, existem dois tempos aqui. Um tempo de, poderíamos dizer, até de Adão, embora o contexto mais próximo seria os 1260 anos, que morreram até o ponto em que as almas clamam, e destas almas que clamam para o futuro, haveria uma nova porção de mártires para completar esse mundo. Foi perguntado se os mortos que clamavam por justiça, clamavam, foram mortos antes do ano 100, quando João teve a missão, ou em outro tempo. Então, na verdade, no capítulo 4, diz assim que João foi levado em missão. Então, João saiu do ano 100 e foi para o futuro. Tanto que nós estamos depois dos 1260 anos, porque o 4100 fala sobre os 1260 anos. Então, nós estamos em algum momento depois dos 1260 anos. E logo, a partir desse momento, quando as almas clamam, seria para aquele passado. Eu quero avaliar com vocês em todos os elementos aqui. Verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo, Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julga-se em fim do nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ok. Dos que habitam sobre o quê? Sobre a terra. Percebam que não é uma coisa local. Mas é que João apresenta uma ideia global, uma ideia mundial, daqueles que habitam sobre a terra. Então, essas almas, elas clamam desde todas as extremidades da terra. Não é um local somente específico. Então, realmente, aqui está se referindo a uma mortandade que aconteceu em proporções mundiais. Deixem aberto aqui em Apocalipse 10. E clamavam com grande voz, dizendo, Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julga-se em fim do nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Avança comigo para Daniel 7. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Todos estão em Daniel 7? As almas diziam, Vim com o nosso sangue daqueles que habitam na terra. Daniel 7, verso 21. Diz assim, Eu olhava, e eis que este chique fazia guerra contra os santos, e prevalecia a prêmia dos santos. Então, nós estamos vendo aqui o período em que o quarto cavalo, a morte, o inferno e o sangue, fazia o quê com os santos? Persevia os santos e matava os santos. E eles deveriam, segundo o verso 25, fazer isso até quando? Ó, e para acreditar palavras, quando o autismo diz o que é o saco do autismo. Segundo o verso 25, eles deveriam fazer isso até que data? Podem falar, se vocês estiverem seguros. Até que data eles deveriam fazer isso? Ó, Daniel 7, verso 21. E eu olhava, e eis que o chique pequeno, papado, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Ok, até quando, segundo o verso 25, ele deveria prevalecer contra os santos? Exatamente, até 1798. O que deveria acontecer nesse período? Olhem aí, capítulo 11 de Daniel. Olhem aí, Daniel 11. Deixem a vergonha, Daniel 7, olha Daniel 11. Antes, olha Daniel 12. Perdoe, antes, olha Daniel 12. Daniel 12, verso 7. E ouvi o homem vestido de linho que estava sentado sobre o rio com o qual levantou a mão direita e a sua mão esquerda jurou por aquele que eternamente lhe. E isso seria, para o tempo, o tempo e a metade do tempo. Ok. 1.260 anos. Ok? E o verso 10. Muitos serão, o quê? Unificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão imicamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Até quando os ímpios procederiam imicamente? Até em 1798, 260 anos. Daniel 11, olha aí. Daniel 11, verso 23. E os entendidos, entre o povo, ensinarão a muitos. Qual a via cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo voo, por muitos dias. Interpretem para mim muitos dias. Segundo o grande conflito. Segundo o grande conflito, 356. Acho que eles vão se lembrar para falar, né? Diz que o fim dos tempos seria qual ano? Grande conflito, 356. Quanto que diz que seria o tempo do fim? A partir de 1798. O tempo do fim dos tempos, 356. Diz que o tempo do fim dele é o início de 1798. Daniel 11, verso 23, diz que eles seriam... O povo de Deus seria percebido por muitos dias. Interpretem, então, os muitos dias. Vividos há 60 anos. E caindo eles serão ajudados por um pequeno socorro. Vocês se lembram quem é o pequeno socorro ali? A reforma. A reforma protestante. A reforma protestante, mas está mais conectada a Daniel Aponérico XII, que diz que a terra abriu a boca e ilumiu a joada. Os Estados Unidos. É, em 1720, houve passagem dos militantes para os Estados Unidos, para a América. Na América do Sul, lá. Agora, o Sérgio White fala que a perseguição foi abreviada por meio... É por um quadro de séculos que o que Deus falou, né? Se não fossem abreviadas por aqueles dias... Então, é uma carta de um pouquinho, quer dizer, 25 anos, mais ou menos, antes que em 1741, de fato. Mas o perigo, né? Aprovencia dos 2060 anos. Exatamente. Ok. E alguns dos impedidos, verso 35. Cairão. Ok. Cairão por quanto tempo? 2060 anos. 2060 anos. Ora, sem o quê? Por outros lábios. Então, qual é a finalidade desse perigo de perseguição? Provação para os fiéis. Provados. Mas aí, com as provas, vem o quê? Há purificação e embranquecidos até o fim do tempo. Fim do tempo até? Em 1788. Por quê? Será ainda para o tempo determinado. Em 1788. Irmãos, a prova traz purificação. É um elemento que, às vezes, a gente não gosta muito de experimentar. Ou participar. Mas uma das maneiras que Deus sempre utilizou para purificar o seu povo. São as provas e ambições. Por isso que existem textos e escrituras. Pedro fala sobre isso, né? Que a prova da vossa fé é mais preciosa do quê? Ou seja, se alguém perguntar assim. Real, o que você prefere? Uma prova daquelas de amargar? Ou uma barra de ouro? Bíblicamente falando, você deveria escolher qual? A prova. Mas percebam que isso não é antinapital. Deus seria pintado a escolher o ouro. Eu acho que eu não consigo entender esse ouro. Ou essa grande ouro. Mas, para sermos embranquecidos. Dizem qual é essa expressão. Embranquecidos. Nós vamos dizer que é pouco mais tarde. É necessário ter prova para fazer purificação. Ok, isso aconteceu aqui durante 1260 anos. Volta para Daniel 7. Daniel 7. Estão lá? 10.1. Daniel 7.1. Eu olhava e eis que este Chile fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Por quanto tempo? Até 1798. Virais de 1260 anos. Olhe Daniel 8. Daniel 8. Versículo 24. E se fortalecerá o seu poder. O poder de quem? O poder de quem? O poder de quem? Ok. Então, Daniel 8. Versículo 24. E se fortalecerá o seu poder. O papado. Mas não pela sua própria força. E destruirá maravilhosamente. E prosperará. E fará o que lhe aprover. E destruirá os poderosos e o povo santo. Durante quanto tempo o papado olheu isso? 1260 anos. Eles lembram que a Igreja presente aqui tem a mesma presente lá de Apocalipse 6. Tanto que Daniel 8, 24 fala daqueles que foram mortos e que clamavam por vingança. O verso 25 de Daniel 8 vai falar daqueles que morreriam no futuro de Daniel 6. O verso 25 diz. E pelo seu entendimento. O entendimento de quem? Do outro. Do papado. De Isabel. Fará prosperar o engano na sua mão. E com paz. E o seu coração se enriquecerá. E com paz destruirá os que vivem em segurança. Ok. Essa é a segunda leva de pessoas que morreriam no futuro de Daniel 6. Ok. E qual seria a arma que seria utilizada aqui no Daniel 8, 25 para destruir agora nessa segunda vez? A paz. É a paz que vai ser o elemento preponderante para isso. Qual é o Daniel 11? Normalmente, o William. Vamos ver novamente aqui a segunda remessa de pessoas sendo mortas. Lá de Apocalipse 6. Onde está a lei? Daniel 8. É qual é o senhor, Thiago? Daniel 11? Daniel 11. Claro. Daniel 11. Ok. Verso 21. Que braços serão colocados sobre ele? Ele e quem? O papado. O papado. Que propanarão o seu doar e a fortaleza. Tirarão contínua, estabelecendo a abominação desoladora. O que é a abominação desoladora que seria estabelecida? A abominação desoladora. É a abominação desoladora. União de igreja e Estado. 538. Mistos dos 260 anos. Paralela te ativa ou paralela a parte cedo. Ok? Então nós estamos no verso 31 do ano 508. O que acontece no ano 508 de importante? Alguém se recorda? Ops? O que acontece? Está relacionado. Mas a abominação desoladora não se cumpriu na época da decisão de isolamento. Ele falou quando visa a abominação da isolação. O que é uma abominação desoladora está sempre relacionado à união de igreja e Estado. Ou naquele caso ali, onde houve também união dos judeus com os romanos. E a consequência da distribuição não se cumpriu. Mas aqui é uma parte. Esse médico tem dois dentes principais. 508. Braços serão colocados sobre ele. Braços é força limitada. Já vimos. Lembra? Nós vimos que braço, um espalho é representada força limitada. Isso aconteceu em 508 no círculo de Palmares. Quando foi colocado Clóris, que era o imperador dos frangos da França, como protetor da igreja. E o estabelecimento da comunidade de Isola Deus. 508. O papal. Ok. Então, se o verso do tempo em diante, vão ser os mortos. Aí vocês podem ver o verso do 25. Muitos serão modificados, eu disse. Até que o tempo se complete. Agora, se você for para o capítulo 11, o verso 44, olha aí. Mas os rumores do Oriente e do Norte se contarão. O que são os rumores do Oriente? Não. Alto para novo. Daniel 11, 40. O ponto do que ouvir do tempo, o rei do sul estará contra ele. E o ponto final, o rei do sul e o rei do norte. Verso 41. E o papal entrará na terra gloriosa. A influência de falsas doutrinas entrando nas pilheiras da verdade. E aí o verso 44. Nós avançamos a psicologia. Ok? Estão acompanhando isso assim? Daniel 12, 1. Daquele tempo se levantaram a Miguel. Isso acontece quando? Vinda graça. Vinda graça. Então, vamos voltar um pouco antes. O que acontece antes de deixar mais a mão da graça? Vinda graça. Vinda graça. Selamento. Decreto antilical. Alto clamor. Os martírios. Percebam bem que todos os martírios que vão acontecer para completar o número daqueles de Mala. De maneira que, depois do verso 45, seguindo a mesma lógica cronológica, vem o capítulo 12, verso 1. Então, se no capítulo 12, verso 1, está acontecendo o fechamento da porta da graça, nesse momento de ir. Fechamento da porta da graça e ninguém morre antes. O que acontece com a espada no carrasco que é levantada? Vai com a porta. Ela derrete com a mão do carrasco. Você recorda? Irmão White fala que anjos e palmas de soldados vão estarem estacionados protegendo os santos. Isso acontece a partir de Daniel 12, verso 1. Então, se eu volto em cronologia, eu preciso encontrar os outros eventos. Ok? Então, volta aqui o capítulo 11, 44. Mas os rumores do oriente o ex-contraram. E sairá com grande fulor para matar a muitos. Então, percebam que haverá um rumore do oriente. E este rumore vai espantar o papado. E o papado vai ficar tão apavorado que ele vai fazer o quê? Ele vai começar a matar. E o verso 45 diz que armará, quem é armará, o papado, as telas do seu palácio. Entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas chegará o seu fim e não haverá que o socorro. Vocês conseguem ver o quê? O verso 45 diz que armará as telas do seu palácio. O papado se uniu com o Estado. O papado se uniu com o Estado. União com o poder religioso e civil. E tendas representam o quê? Aqui. Depois você pode anotar. Em Isaías 33, verso 20. Ali diz que juntar era a tenda do Senhor. Então, tenda está relacionada ao templo religioso. O palácio. O poder civil. Então, as tendas palacianas, como dizem algumas traduções, vai ser colocada entre um monte de sangue glorioso, que é a verdadeira doação, e um grato mais grande, os povos. E o verso 44 diz que os rumores do Oriente é um alto clamor e vai suscitar isso, de maneira que o papado vai sair a matar todos. E aqui, então, estão o segundo grande grupo de pessoas que vão ser mortos para completar o número daqueles mencionados no Progresso 6. A tendência é no monte de sangue glorioso, ou seja, em uma invasão de nomas sobre um ataque contra um pouco de Deus. Então, seria entre os mares no monte. Seria um ataque contra um pouco de Deus. Ok. Voltem a Daniel, capítulo 7. Eu espero que vocês estejam acompanhando o momento de nosso assílio. mostra que não pareça mas existe uma conexão aí esse monte de Deus Daniel 7, quando vocês estão lá agora o verso 22, que eu queria essa linha para o verso 21, que olhado e eis que está, eis que o Chico fazia guerra contra os santos, onde já sabemos que seria durante 260 anos de 538 a 538 fazia guerra com muito indireto de politicar os deuses da dessa percepção e o verso 22 até que até que, aqui é grande, não é? é importante, não é? olha, ele vai fazer guerra, vai matar, vai destruir até que até que veio o ancião de Dias e fez o que? justiça aos santos irmãos, raciocínio de língua aqui nesse momento o ancião de Dias foi, quando? para fazer justiça aos santos quando que ele foi? em 1844 vai a data, vai ser preciso 22 de outubro de 1844 Daniel 7, verso 9 e 10 ou o grande populismo fala em 3480 fala que o ancião de Dias foi até Jesus foi até o ancião de Dias o qual se tornava o Santíssimo o primeiro Espírito vai ser 255 capítulo 2440 vai falar a mesma coisa que Deus foi ao Santíssimo e logo em seguida quem foi para receber dele o rei, o trono e o domínio? Jesus ok, capítulo 7 até que veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo ele fez justiça ok nós estamos aqui em 22 de outubro de 1844 Deus começou a matar os mortos não quer ver? então como podemos entender que Deus em 1844 já fez justiça àqueles que estavam mortos? eu quero que vocês percebam aqui o raciocínio comigo irmãos nós estamos falando no verso 21 de bom período no verso 21 nós estamos falando de bom período nos 2260 anos essa profecia é a profecia mais mencionada na Bíblia tá? então não tentem vinculá-la aos estudos pois ela é sumamente importante ela é mencionada em Daniel 7 ela é mencionada em Daniel 11 de maneira direta não direta de maneira direta Daniel 7, Daniel 11, Daniel 12 ela é mencionada em Apocalipse 3, 2 ela é mencionada em Apocalipse 11 duas vezes ela é mencionada em Apocalipse 12 duas vezes ela é mencionada em Apocalipse 13 então e no Apocalipse 17 também então é uma profecia importante Daniel 7, 21 nós estamos falando de 1260 anos e no verso 22 diz que que o anciano de Dias fez justiça aos santos mas no contexto quais santos estavam sofrendo perseguição? Caim? no contexto é Caim? que estava sofrendo é aberto estava sofrendo perseguição agora é Amos? não quem é que estava sofrendo perseguição? os cristãos os cristãos que pereceram no período dos 1260 anos eu quero que vocês percebam como que é na cabeça ok? então olha só verso 21 e olhei e eis que esse Chico fazia guerra com mil santos e prevalecia contra eles até que o Senhor diz que tem justiça aos santos percebam que ele está familiarizado aqui linguisticamente no tempo do Altíssimo e chegou o tempo entre os santos possuídos e os rios mas isso é de 844 não é de 844? não foi ele que ouve a evangelização de Cristo? etc Daniel 7 verso e foi lhe dado domínio a honra o reino para a toa para que todos os povos as suas línguas o serviço e o seu domínio é um domínio eterno ok? então nós estamos falando de um período em que existiram martírios 1260 anos muitas pessoas morreram e Deus fez justiça a estes a estes martes a essas pessoas o grupo seguinte volta do Atlâmpico 6 e clamaram por um grande voz eu peço o clove e a venta aberta o frio do selo vir debaixo do altar as almas que foram mortas ok? se a Bíblia diz que as almas foram mortas é porque elas não estão sendo mortas ou é porque elas não serão mortas vocês conseguem perceber esse detalhe? é por exemplo digamos que digamos que aqui a gente fala sobre ele limpe o meu quintal e eu vejo ali um quadrante de 100 metros quadrados que eu preciso capinar ou como diz que eu vou ficar frio e aí eu vou lá e limpo a metade volto e falo Kate eu tenho meia de mesa a minha declaração está correta ou errada? não por quê? porque falta uma parte para concluir-se mas se eu concluo a tarefa com o Kate os metros foram limpos é porque eu conclui eu quero que percebamos que não teria sentido as almas clamarem por virgança e o texto diz que foram mortas se elas ainda seriam mortas ou outras seriam mortas de repente vamos entender primeiro essa primeira parte de Martins até hoje tem gente morrendo sim até hoje tem gente morrendo e todos estão enquadrados no verso do verso 11 nós sabemos que muita gente vai morrer ainda muito mais é o verso 11 nós estamos trabalhando com almas que morreram no passado no passado é no verso 9 ok? então não teria sentido logo essas almas teriam que clamar em um período em que já tivesse acabado com essa mortandade porque senão o período estaria na metade você consegue captar esse detalhe? porque se ainda tivesse gente que vai morrer quando ele queria entrar esse detalhe e porque ele iria clamar por justiça se não é do tempo verso 10 e clamaram com grande voz as almas dizendo até quando ó verdadeiro sangue que nos aborçamos juncas e vivas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra ok? deixem aberto aqui que eu entro aqui a hora de todos estão lá irmãos isso se chama estudar a Bíblia e é importante que aprendamos a a a a forçar o nosso raciocínio para poder começarmos a entender as coisas por nós mesmos Daniel 8 e Apocalipse 6 Apocalipse 6 diz até quando ó verdadeiro e santo dominador não julga-se perceba que a vivação está em segunda instância porque ninguém pode receber uma pena sem antes de ser julgado isso é anticonstitucional até o céu para que uma pessoa seja condenada é necessário revisar o seu caso na justiça terrena da prevenção até quando Daniel 8 verso 14 depois ouviu o santo falar e o que saiu o santo falar até quando a mesma expressão a mesma ideia até quando durará a visão contínua e da conversão a sua dor ou seja até quando o papado o arrucaria e aí vem a resposta até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será reunificado ou seja até duas mil e trezentas tardes e manhãs e então poderia-se fazer justiça aos santos Daniel 7 verso 22 ok voltem para vocês declarar o grande voz dizendo até quando a verdadeira o santo do orador não julga as figuras no nosso caso o nosso sangue naquele que a vida não se detém o dominador é muito interessante que as homens já reconhecem Jesus como dominador porque recordam se o Daniel 7 diz que em 244 ele recebeu o domínio se ele recebeu o domínio logo agora ele é o dominador e as formas não é realmente que eu não peço o modo assim com a gente e foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo até que também se libertasse o número de seus servos e seus irmãos e haviam de ser mortos como eles foram ok aqui temos um segundo número de mártires estes todavia estarão morreriam ainda no futuro da profecia aqui mencionada por João em algum momento futuro mas as almas que haviam morrido receberam o que? vestes brancas receberam vestes brancas se recordam lá em Daniel 12 e 25 Daniel 12 os que foram contados eles foram contados para que? para serem em branques bonificados e embranquecidos quando a Bíblia apresenta a ideia de branco ela está apresentando a ideia de impureza de aprovação de caráter limpo exatamente então estas almas foram consideradas diante de Deus como aprovadas elas podem até ter garantido calardão ok então nós estamos em algum momento depois de 1798 quando estas almas tiveram a certeza de que os seus teados foram avaliados e que elas foram achadas justas maravilha vamos avançar para o sexto selo a gente poderia falar mais mas a gente está voltando a esse quinto selo que é um evento por exemplo o quinto selo vai até quando vai até quando vai até a porta da graça exatamente por quê porque o texto diz até que se complete o número dos seus irmãos que serão mortos como vocês foram e está quando o último março do reino quando a porta da graça fecha encontramos o fim da experiência desse selo ele marca um evento um evento relacionado à fidelidade do povo de Deus martírio e não pode ser trono versículo 12 e a lua tornou-se como sangue vocês sabem o trono que está no sexto selo não sabem esse é fácil né esse é fácil porque tem uma data mas talvez o terremoto de Lisboa aconteceu em 1755 esses sinais foram testemunhados inclusive grande convite 304 cita Apocalipse 6 12 aí cita esse verso que vocês acabaram de ouvir e a irmã tece o seu comentário dizendo assim esses sinais foram poderes ter enviados antes do início do século 19 em cumprimento dessa profecia ocorreu no ano de 1750 o mais terrível terremoto que já se tem registrado esse é o mais terrível terremoto que há de acontecer na história da terra não vai ter outro pior vai ter outro pior tem tem uma prova bíblica para isso que vai acontecer um terremoto pior que esse olhem Apocalipse 16 olhem Apocalipse 16 aqui esse daqui é o maior terremoto que tem registro Apocalipse 16 verso 18 Apocalipse 16 18 e houve vozes provões e relâmpanos isso aqui é a última praga e houve um grande terremoto como nunca houve desde que a houve sobre a terra então esse é o maior terremoto que vai acontecer na história desse planeta tal que foi esse grande terremoto é mas compartilhando a grande desresidão de terremoto e o mais vinte e o mais que eu falo e toda a refugia e os montes não se acharam é exatamente vai ser exatamente vai ser de proporções acho que será de proporções universais é exatamente o mais terremoto e o mais geralmente conhecido por terremoto de Lisboa estendeu-se pela maior parte da Europa a África América do Norte foi sentido na Groenlândia nas Índias Ocidentais na Ilha da Madeira na Noruega e Suécia na Britã e Irlanda arranjeu uma extensão de mais de dez milhões de quilômetros quadrados na África o choque foi quase tão violento como na Europa e aí realmente foi algo dramático dramático é olha aí eu achei interessante aqui que o tsunami faz isso mesmo em Lisboa o som de um trovão foi ouvido sob o sol e imediatamente depois violento choque arrasou a maior parte da cidade durante durante mais ou menos seis minutos pereceram mais ou menos sessenta mil pessoas então mais ou menos dez mil pessoas por mil o mar retirou-se o mar retirou-se deixou terra seca e então veio levantando-se com ondas de mais de doze metros tem muito espinando ó agora é uma coisa interessante que eu achei o choque do terremoto foi instantaneamente servido por uma queda de todas de todas as igrejas e todos os conventos daquelas regiões o terremoto aconteceu no dia santo em que a igreja e o convento estavam repletos de gente muita pouca daquelas pessoas escapou o terror do povo foi indescritível ninguém chorava o que estava acontecendo era além das lágrimas corriam de um lado para o outro em delírio em horror e espanto batendo no rosto batendo no peito e exclamando misericórdia misericórdia pois é o fim do tempo o fim do mundo mães esqueciam até os filhos na correria infelizmente muitos corriam para as igrejas em busca de proteção mas em vão foi exposto o sacramento em vão as pobres criaturas abraçavam os altares das igrejas e das imagens padres e povo foram sepultados na ruína comum irmãos essa experiência é terrível as pessoas não conseguiam nem chorar de tão pavoroso que a situação foi tiveram incêndios tsunamis e muita coisa e as mães esqueciam dos filhos e eu achei interessante ali que diz que eles corriam para a igreja para buscar proteção vai chegar um momento que a igreja não vai nos proteger dessas coisas eu digo igreja física né porque quando as pragas começarem a cair o que vai nos proteger é o que é o selo de deus que vai nos proteger mais nada mais nada vai nos proteger capítulo 6 verso 12 havendo aberto o sexto selo olhei eis que houve um grande termor de terra em 1755 e o sol tornou-se em sangue quando 1780 e a lua tornou-se como sangue também em 1780 e as estrelas caíram do céu quando 1833 sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abaladas por um vento forte e agora o verso 14 e o céu enrolou-se como um livro que se enrola isso acontece quando ou quando aconteceu que o céu se enrolou já aconteceu ou vai acontecer quando na verdade quando a bíblia diz que o céu se enrolou é porque na verdade ele abriu olhem o capítulo 19 aí capítulo 19 capítulo 19 verso 11 e vi o céu aberto e eis um cavalo branco então o céu se enrolando é porque o céu se abriu enrolar é equivalente ao céu se abrir voltem capítulo 6 nós estamos entre o verso 13 e 14 irmãos entre o verso 13 e 14 nós temos o cumprimento do verso 11 por exemplo onde as almas morrem porque na volta de Jesus já aconteceu o que com a porta da graça já fechou então no capítulo entre o capítulo 13 e 14 por exemplo nós temos o capítulo 7 porque todos os eventos narrados no capítulo 7 do verso 1 ao verso 8 acontecem entre o verso 13 e 14 do apocalipse conseguiram se localizar aí? ou quem não conseguiu se localizar? o verso 11 fala isso exatamente mas o verso o verso 14 é em qual o verso 13 nós estamos nós estamos em que ano no verso 13 nas estrelas e 33 ok verso 13 1833 queda das estrelas e o verso 14 é a volta de Jesus né que é o céu se abrindo então tudo que acontece de 1833 está aqui dentro né dentro desse período até a volta de Jesus tudo que acontece de 1833 até a volta de Jesus ok avancemos e o céu enrolou-se como um livro que se enrola e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares eu me lembro até daquele Alfred Wagner ele era um meteorologista alemão do século XX ele não era muito cristão mas ele acreditava na Pangeia que seria a reorganização dos continentes né Pangeia é uma palavra grega né a terra unida ou só uma terra porque aqui diz que todas as 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 ilhas foram removidas querendo ou não um continente é uma ilha grandona e a Bíblia diz que todo o olho vai ver Jesus voltando né então tem essa questão que muitos falam que vai acontecer a Pangeia que é a reorganização dos continentes vamos olhar Isaías 34 eu quero olhar com vocês Isaías 34 para nós irmos aprendendo a ver essas profecias também no Antigo Testamento Isaías 34 vejam bem Isaías 34 e Isaías 33 fala muito daquilo que nós estamos vendo tá olha só para nós vermos que estamos no contexto do que estamos falando é capítulo 33 de Isaías vamos aqui primeiro capítulo 33 verso 10 agora pois me levantarei diz o Senhor agora me levantarei agora serei exaltado tá sendo narrado qual momento aqui Jesus falando que agora ele vai se levantar fechamento da porta da graça fechamento da porta da graça e se você olha o capítulo é 34 verso 2 ó porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações e o seu furor sobre todos os exércitos delas ele as destruiu totalmente entregou-as a matança verso 3 e os seus mortos serão arremessados e os seus cadáveres subirá o mau cheiro o que que está acontecendo aqui Jesus se levantou e morticínios terríveis então o capítulo 33 e 34 é é um conteúdo relevante para vocês entenderem quando soltou os ventos exatamente então o capítulo 33 e 34 são capítulos importantes para entender essas partes finais de Apocalipse 6 ok o capítulo 33 ainda muita gente fala que quando estivermos que antes da porta da graça eu já ouvi gente falando ah mas o pão vai ser sempre certo e a água vai ser sempre certa né mas olhem onde está inserido a água e o pão aqui ó capítulo 33 verso 16 este habitará nas alturas as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio o seu pão lhe será dado e as suas águas lhe serão certas mas quando isso? depois do fechamento da porta da graça então antes não vai ter pão certo não olhem o capítulo 34 que eu quero enfatizar agora verso 4 e todo o exército do céu se dissolverá quem são os exércitos do céu aqui irmãos? as estrelas e os astros e os céus se enrolarão como um livro e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira a mesma linguagem de Apocalipse capítulo 6 aqui eu não sei se seria uma nova chuva de estrelas mas aqui já é a volta de Jesus então eu acredito que na volta de Jesus tudo vai pois é 34 quilos voltem ao capítulo 6 de Apocalipse novamente então depois vocês analisem Isaías 33 34 a luz de Apocalipse 6 verso 14 irmãos é importante fazer isso por quê? porque as vezes você vai para outros lugares onde é mencionado a mesma coisa e lá tem muitos detalhes acrescentados vale ouro isso tá? vale ouro verso 15 e os reis da terra e os grandes os ricos e os tribunos e os poderosos e todo o serve e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos cai sobre nós e escondem-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro olhem comigo Isaías capítulo 2 agora vamos fechar aqui em Isaías capítulo 2 irmãos o texto que eu li diz que nós deveríamos fazer o que? relacionar as profecias do antigo testamento com as do novo testamento nós precisamos aprender a fazer isso a relacionar porque senão nós vamos ficar limitados na nossa compreensão dos textos tá? se você quer saber um comentário sobre a terra desolada no antigo testamento Jeremias capítulo 4 Apocalipse 18 é tão resumido sobre a queda de Babilônia eu queria estudar um pouco mais aí você estuda Isaías 36 37 você estuda Isaías 40 e não sei quantos você estuda Apocalipse Isaías 13 Isaías 21 você estuda Jeremias 50 50 51 50 51 é 50 51 você estuda Daniel 5 no antigo testamento todos esses capítulos que eu mencionei são comentários da queda de Babilônia tá? que está lá em Apocalipse 18 lá em Apocalipse 6 nós vimos agora que eles diziam caiam sobre nós e aqui acontece a mesma coisa capítulo 2 de Isaías todos estão lá? Isaías capítulo 2 eu estou no lugar certo também verso 21 e entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas por causa do terror do Senhor e a glória de sua majestade quando se levantar para abalar terrivelmente a terra verso 10 entra nas rochas e esconde-te no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade verso 19 então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas então não vai ser só de mentista procurando caverna não tem outros que vão procurar e nas covas da terra do terror do Senhor e da glória de sua majestade quando ele fizer o que? se levantar então quando as pessoas vão pedir para que sejam protegidas dele quando o Senhor se levantar porque começarão então as catástrofes isso acontece quando? depois do fechamento da porta da graça isso acontece depois do autoclamor tudo está conectado irmãos olha o capítulo 2 verso 2 e acontecerá nos últimos dias que o Senhor firmará uma aliança no cume dos montes e se levantará por cima dos alteiros e correrão a elas todas as nações quando todas as nações vão correr ao povo que tem a verdade? quando? Zacarias 8 21 diz o que? e puxarão a orla da roupa do judeu e dirão ensina-nos sobre o seu Deus autoclamor Daniel 11 43 e os rumores do oriente o espantarão está tudo conectado autoclamor e aí Isaías 10 vai falar sobre lei dominical e aí você vai avançando e Jesus se levantando Jesus se levantando olha o capítulo 3 verso 13 de Isaías 3.13 o Senhor se levanta quando a Bíblia fala que Jesus se levanta é fim da graça Daniel 12 e naquele tempo se levantará Miguel e haverá um tempo de angústia qual nunca houve então sempre que Jesus é apresentado de pé é porque houve fechamento da porta da graça podemos atestar isso com fechamento da porta da graça para os judeus ato 7.56 e Estevão pitou seus olhos ao céu e viu o filho do homem em pé à destra de Deus mas Hebreus 8 1 e 2 diz que Jesus põe assunto no céu e assentou-se à destra do Pai e aí Romanos 8.34 diz que Ele foi fazer o que? o qual intercede por nós então Jesus sentado em intercessão Jesus de pé fim da intercessão Apocalipse 3.13 o Senhor se levantará para pleitear e põe-se de pé para julgar os povos então vocês podem estudar Isaías 2 e 3 que vai ser um complemento maravilhoso de Apocalipse 6 versículo 14 a 17 irmãos vale ouro esses textos tá mais cedo ou mais tarde talvez vocês vão entender quando eu digo que vale ouro mesmo porque nós não podemos separar as escrituras é um livro só o que nós precisamos fazer Diego é tentar entrelaçar os seus ensinamentos de um com o outro livro com todas as escrituras olhem aí por exemplo Naum olhem Naum ah mas que relevância teria a Nínive ou a Síria na época né a capital era Nínive olhem aí Naum 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 capítulo 3 Naum 3 deixem aberto em Naum 3 e olhem um texto comigo aqui em Jeremias também eu só quero mostrar um detalhe para vocês verem que os ensinamentos bíblicos se entrelaçam e é maravilhoso ver todo esse tecido é é urdido nos teares celestiais todos estão em Jeremias 51 verso 9 diz assim queríamos curar Babilônia porém ela não sarou deixai-a e vamos-nos cada um para a sua terra porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens então qual era o plano de Deus com Babilônia curá-la qual era o plano de Deus com Jezabel Acabe naqueles dias e deu-lhe tempo salvá-los qual foi o plano de Deus com a igreja primitiva que se tornou a igreja papal salvá-las salvá-los e qual era o plano de Deus para Nínive e ele usou quem Jonas mas olha o capítulo 3 de Naum verso 1 Ai da cidade o que? ensanguentada Ai da cidade ensanguentada capítulo 2 de Naum verso 3 Os escudos dos seus fortes serão vermelhos os homens valorosos estão vestidos de que? de escarlata alguma conexão com Babilônia? e aí se vocês forem estudar na verdade a Síria também é chamada de que? de leão Babilônia também é chamada de que? de leão Nínive 2 verso 8 2 verso 8 de Naum Naum 2 8 Nínive desde que existiu tem sido como um tanque de água Babilônia era o que para as nações segundo Daniel 4 fonte de proteção e alimentação e Nínive era fonte de água porém elas agora vazam parai parai clamar-se-á mas ninguém olhará para trás verso 10 vazia esgotada e devastada está derrete-se o coração e tremem-se os joelhos e em todos os lombos há dor e os rostos de todos eles enegreceram enegreceram enegrecem percebam que se você ler Daniel 5 e Isaías 21 que fala sobre a queda de Babilônia é a mesma linguagem e para destruir Babilônia espiritual o que secou? o Eufrates para destruir Babilônia literal o que secou? o Eufrates para destruir Nínive o que vazou aqui? a água também então percebam que se você for um leitor interessado e cuidadoso realmente vocês vão perceber que a Bíblia toda está interligada e a mensagem de salvação está em todos os lugares capítulo 1 verso 15 de Naum eis sobre os montes os pés daqueles que trazem as boas novas quem trouxe as boas novas para Nínive? quem trouxe as boas novas? Jonas trouxe as boas novas eles aceitaram? aceitaram mas permaneceram? não não permaneceram eles voltaram atrás e acabaram perecendo a mensagem de Jonas era poderosíssima as vezes nós contamos até pejorativamente Jonas as figurinhas ele fugindo mas ele era um pregador extraordinário 120 mil pessoas ele conseguiu evangelizar com poucos dias a mensagem deve ter sido poderosa Deus foi duro com Jonas Deus mandou um peixe grande engoliu ele e na verdade depois estudem a história de Jonas na verdade Jonas é um tipo de Jesus nem todos os aspectos vão se coadunar com a experiência de Cristo mas o próprio Jesus falou que a mensagem de Jesus era o antítipo da pregação de Jonas é então ele Jonas foi um tipo de Cristo assim como Jonas esteve nas profundezas Jesus esteve nas profundezas da terra assim como Jesus permaneceu três dias Jonas permaneceu três dias assim como Jonas pregou uma mensagem de advertência para os ninivitas e os ninivitas aceitaram Jesus pregou uma mensagem de advertência para os judeus mas judeus não aceitaram agora resta saber se nós estamos no ventre do peixe estamos fugindo ou se estamos dando a mensagem já fomos já fomos lançados em terra seca né irmãos eu espero que vocês tenham compreendido né o que nós avaliamos e talvez talvez não conseguir talvez vocês não tenham conseguido acompanhar tudo ou ter retido tudo na memória mas o mais importante é que vocês estejam instados a avaliar as escrituras eu acho que é o mais importante porque nós não vamos viver o resto da vida dependendo de que outro estude por nós então eu acredito que precisamos sabe nos voltar para o estudo das escrituras se você reparar por exemplo a tarde a gente conversa bastante aqui mas imagina se nós dedicássemos não vamos dedicar aqui um grupinho de três pessoas estudar meia hora um texto vamos aprender esse texto não seria compensador porque nós corremos o risco também mesmo no sábado em conversas lícitas mas acaba sendo uma perda de tempo uma vez que é nos orientado que até numa fila a gente deve fazer o que? o que a gente deve fazer numa fila enquanto espera um atendimento? aproveitar o tempo e ler um texto então eu acredito que nós já vivemos em tempos urgentes e é necessário isso aqui entrar aqui tanta coisa entra aqui mas é necessário que isso aqui entre aqui a palavra de Deus para que o nosso coração seja transformado e aí Legenda Adriana Zanotto